Antony, eu tenho algo para você! Você pode sentir isso? Olha o que eu comprei para você! O cheiro gostoso! Olha! Olha! Vai lá no banheiro! Vai lá! Olha! Olha o que eu comprei para você! Lá no banheiro! Está lá no banheiro? Espera aí! Vai! Não, pegue! Lá no banheiro que choque! Tchau!